Hoje estarei acompanhada Dos meus livros e discos raros Mas não tão empolgada Com o vazio desses cômodos tão claros Encho o meu copo de lembranças Que eu não quero ter Um gole intenso que embriaga o meu corpo Toda vez que eu vejo você E quando a noite chegar Não vou tentar censurar o meu juízo Mesmo sem saber onde você está Vou te encontrar onde for preciso Hoje estarei acompanhada Dos meus livros e discos raros Com o vazio desses cômodos tão claros Eixo o meu copo de lembranças Que eu não quero ter Um gole intenso que embriaga o meu corpo Toda vez que eu vejo você E quando a noite chegar Não vou tentar censurar o meu juízo Mesmo sem saber onde você está Vou te encontrar Vou te encontrar onde for preciso Pode passar o tempo que for Pode passar o tempo que for Me embriagar com teu beijo Me embriagar com teu beijo Mesmo sem saber onde você está Mesmo sem saber onde você está Vou te encontrar onde for preciso